O Vitória bobeia e o Santos conseguem o empate. 3 a 3 com muita emoção. Tudo isso daqui a pouquinho. Depois de vencer o Grupo C na primeira fase e de quebrar a invencibilidade do Corinthians, o Vitória não aceita mais o rótulo de zebra. A torcida vem ao Parque Antártica, o técnico Fito Neves põe o time no ataque. Troca de passes pela esquerda. Renato Martins conclui errado. O Santos não tem o ponta Almir machucado. Darcy ocupa o setor, vai ao fundo e cruza para Sérgio Manuel que chuta por cima. Aos 17 minutos, toque de piquete, gol de Paulo Isidoro. 1 a 0 Vitória. A vantagem não tira o ânimo do Vitória. Claudinho, artilheiro do time com 10 gols, fica a ponto de fazer o segundo. A torcida pede e ainda no primeiro tempo, o técnico Pepe tira Sérgio Manuel para colocar Neizinho. O time melhora no ataque, mas é o Vitória que perde a melhor chance, nesse contra-ataque com o piquete. O empate do Santos vem aos 13 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado, o goleiro Dida não segura e Márcio completa, 1 a 1. O Vitória não se abate, Roberto Cavallo cobra a falta com perfeição, 2 a 1. Aos 22 minutos, o time baiano esnoba, Claudinho deixa Veloso batido e piquete só completa, 3 a 1 Vitória. O Santos reage, Darcy cruza, Guga diminui, 3 a 2 Vitória. Aos 38 minutos, de novo ele, Eduardo centra, Guga empata. Santos 3, Vitória 3, placar final. Após o jogo deste domingo, o centroavante Guga assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro com 13 gols marcados. Mas o resultado para sua equipe é muito ruim. O Vitória segue líder isolado do grupo com 5 pontos e o Santos como último colocado com apenas 2 pontos. É difícil, mas não é impossível, temos que vencer essas 3 últimas partidas para conseguir a nossa classificação. Se a gente ganhar os 3 jogos, praticamente estamos classificados, então o Santos vai por tudo ou nada na Bahia. Mais do que nunca, o objetivo agora é disputar a final? O time está se credenciando para isso? Lógico, a gente almejou classificar entre os 8 e depois que entramos, realmente o objetivo é chegar à final. E a gente está aí mostrando que tem condições, tem qualidade para isso. E eu acho que uma vitória na quarta-feira, sem dúvida nenhuma, vai ser um passo importantíssimo para que a gente vá rumo à classificação.